Bem-vindo ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema O que causou Deus? Bertrand Russell. Quando era mais jovem, Bertrand Russell tinha preocupações que orbitavam em torno do sexo, religião e matemática, principalmente em um âmbito teórico. Ao longo de sua extensa vida, ele se tornou alvo de controvérsias em relação ao sexo, criticou a religião e fez contribuições notáveis para a matemática. As opiniões de Russell sobre questões sexuais frequentemente o colocavam em apuros. Em 1929, ele publicou Casamento e Moral, um livro que desafiou as visões cristãs sobre a importância da fidelidade no relacionamento. Discordava veementemente desse conceito de fidelidade, o que gerou considerável controvérsia na época. Contudo, as críticas não perturbavam Russell, já que anteriormente havia passado seis meses na prisão de Brixton por se posicionar abertamente contra a Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, na fase final de sua vida, foi um dos fundadores da campanha pelo desarmamento nuclear, um movimento global contra as armas de destruição em massa. Mesmo sendo um idoso alegre e jovial, liderava comícios nos anos 60, mantendo sua oposição à guerra, como fizera 50 anos antes. Em suas próprias palavras, ou os homens acabam com a guerra, ou a guerra acaba com os homens. Até agora, nenhuma das duas coisas se concretizou. Sua postura em relação à religião também era franca e provocadora. Para Russell, a intervenção divina para salvar a humanidade era uma possibilidade nula. Nossa única chance residia no uso do poder da razão. Ele via a atração das pessoas pela religião como resultado do medo da morte, sendo a religião um conforto nesse sentido. A crença em um Deus punitivo era reconfortante para muitos, apesar de escaparem de assassinatos e outros males na Terra. Mas Russell negava essa ideia, afirmando que Deus não existia e que, na maioria das vezes, a religião gerava mais sofrimento do que felicidade. Reconhecia que o budismo se diferenciava das outras religiões, mas responsabilizava o cristianismo, islamismo, judaísmo e hinduísmo por muitos problemas. Ao longo da história, essas religiões foram a raiz de guerras, ódio e sofrimento, resultando na morte de milhões. Esses exemplos demonstram que, apesar de seu pacifismo, Russell estava disposto a enfrentar e lutar, mesmo que apenas com suas ideias, pelo que considerava correto e justo. Mesmo sendo pacifista, admitia que, em circunstâncias raras como a Segunda Guerra Mundial, a luta poderia ser a opção mais válida. Russell, nascido em uma família aristocrática inglesa, ostentava o título de Terceiro Conde Russell. Sua aparência distinta, com um sorriso extrovertido e olhos brilhantes, denotava um certo ar esnobe. Sua voz o destacava como membro das classes mais altas. Gravações de suas falas fazem-nos soar como alguém de outra época, o que é compreensível, já que nasceu em 1872, sendo verdadeiramente um homem da era vitoriana. Seu avô paterno, Lord John Russell, foi primeiro-ministro. O filósofo John Stuart Mill foi uma influência crucial na vida de Russell, apesar deles não terem se conhecido pessoalmente, já que Mill faleceu quando Russell ainda era um bebê. A leitura da autobiografia de Mill, em 1873, foi o ponto de virada para Russell na rejeição da ideia de Deus. Antes, ele acreditava no argumento da primeira causa, defendido por Tomás de Aquino e outros, que sugere que tudo deve ter uma causa, e a causa primária de tudo na cadeia de causa e efeito é Deus. No entanto, quando Mill questionou o que causou Deus, Russell percebeu a falha lógica nesse argumento. Se algo não precisa de uma causa, então a afirmação tudo tem uma causa não pode ser verdadeira. Para Russell, fazia mais sentido pensar que até mesmo Deus teve uma causa, em vez de acreditar que algo pudesse simplesmente existir sem ser causado por outra coisa. Tanto Mill quanto Russell tiveram infâncias incomuns e não particularmente felizes. Russell perdeu os pais quando era muito jovem, sendo criado por uma avó rigorosa e distante. Educado em casa por professores particulares, mergulhou nos estudos e se tornou um brilhante matemático, posteriormente lecionando na Universidade de Cambridge. Contudo, o que realmente o fascinava era o que tornava a matemática verdadeira. Esse questionamento o levou rapidamente para o campo da filosofia. Como filósofo, seu verdadeiro interesse residia na lógica, uma área na fronteira entre filosofia e matemática. Os lógicos exploram a estrutura do raciocínio, frequentemente utilizando símbolos para expressar suas ideias. Russell se encantou pelo ramo da matemática e lógica conhecido como teoria dos conjuntos. Essa teoria prometia explicar a estrutura de todo o nosso raciocínio. Porém, Russell identificou uma grande falha nessa ideia. Ela conduzia a uma contradição. Ele exemplificou esse problema com um famoso paradoxo que recebeu seu nome. Por exemplo, considere um vilarejo com um barbeiro cujo trabalho é barbear todas e apenas aquelas pessoas que não se barbeiam. Se eu vivesse lá, provavelmente me barbearia, já que não seria organizado o suficiente para ir ao barbeiro todos os dias, além do custo adicional. No entanto, se decidisse não me barbear, o barbeiro seria responsável por fazê-lo. Aqui está o dilema. Ele só pode barbear aqueles que não se barbeiam. De acordo com essa regra, ele não poderia se barbear, pois só barbeia quem não faz isso por si mesmo. A situação se torna complicada, pois geralmente, alguém que não pode se barbear iria procurar o barbeiro. No entanto, essa regra o impediria de fazer. Quando um conjunto faz referência a si próprio, um tipo peculiar de paradoxo surge, como descoberto por Russell. Um exemplo famoso é a frase, esta frase é falsa. Aqui está o dilema. Se essa afirmação é verdadeira, então ela é falsa. Mas, se for falsa, isso significa que ela é verdadeira. Parece sugerir que a frase é simultaneamente verdadeira e falsa. Este é o cerne do paradoxo. Esses enigmas são intrigantes por si só, pois geram uma contradição direta, algo sendo verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso foi crucial para Russell, pois revelou falhas nas suposições básicas dos lógicos sobre a teoria dos conjuntos em todo o mundo. Isso exigiu um recomeço. Outro interesse central para Russell era a relação entre o que dizemos e o mundo real. Ele acreditava que desvendar o que tornava uma declaração verdadeira ou falsa seria uma contribuição significativa para o conhecimento humano. Ele buscava entender as questões abstratas por trás do nosso conhecimento. Grande parte de sua obra foi dedicada a explicar a estrutura lógica subjacente às nossas declarações. Ele via a linguagem comum como menos precisa do que a lógica, precisando ser decomposta para revelar sua forma lógica essencial. Ele argumentava que a análise lógica da linguagem era crucial para avançar em todas as áreas da filosofia, permitindo traduzi-la em termos mais precisos. Por exemplo, considere a frase, a montanha de ouro não existe. Todos concordariam que essa afirmação é verdadeira, já que não existe tal montanha no mundo real. No entanto, para os lógicos, isso apresenta um quebra-cabeça. Como podemos falar, de maneira significativa, sobre coisas que não existem? Uma abordagem proposta pelo lógico Alexios Meinong sugere que tudo em que podemos pensar e falar de maneira significativa existe de alguma forma. Ele defendia que a montanha de ouro existiria, mas de uma maneira especial que ele chamava de subsistência. Ele também afirmava que coisas como unicórnios e o número 27 subsistiam dessa maneira. No entanto, a visão de Meinong sobre a lógica parecia estranha para Russell. Ele acreditava que o mundo não era tão complexo, concebendo uma maneira mais simples de explicar como o que dizemos se relaciona com o que existe, denominada teoria das descrições. Tomando a frase, o atual rei da França é careca, como exemplo, mesmo na época de Russell, não havia um rei na França. Então, como atribuir sentido a essa frase? A solução de Russell foi considerar que a maioria das frases na linguagem comum não era exatamente o que parecia. O problema residia em interpretar a frase, o atual rei da França é careca, como falsa, o que implicava na existência de um rei na França que não era careca, algo que sabemos não ser verdade. A análise de Russell transformou essa afirmação em uma descrição oculta, revelando sua forma lógica subjacente. Isso permitiu que ele demonstrasse que a frase fazia sentido, mesmo sem um rei atual da França. Era uma frase falsa, pois implicava a existência de algo inexistente. Essa abordagem, diferentemente de Meinong, não requeria imaginar a existência ou subsistência do atual rei da França para falar ou pensar sobre ele. Para Russell, a frase era falsa porque o atual rei da França não existia, e sua mera menção na frase a tornava falsa, não verdadeira. A frase, o atual rei da França, não é careca, também seria falsa pelas mesmas razões. Russell iniciou o que é chamado às vezes de virada linguística na filosofia, um movimento em que os filósofos começaram a explorar profundamente a linguagem e sua forma lógica subjacente. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho